A Polícia Civil de Itacoaritinga conseguiu prender o segundo suspeito de roubar um veículo no dia 15 do mês passado no centro da cidade. No começo de março, o primeiro dos criminosos já havia sido preso. Na ação, dois bandidos abordaram a motorista, que foi obrigada a seguir com eles para logo depois ser deixada num canavial. Os homens foram levados à delegacia da cidade, onde logo em seguida deverão ser encaminhados ao sistema prisional.